Olá cara, eu já sou o meu aberto. Vou dar a luz para estar aí na nossa vida. Eu quero estar lá. Eu quero estar aqui. Eu vou deixar o dedo aqui. Na dica de hoje, eu vou deixar um pouquinho a luz do cérebro. A cerca de um pouco. Talvez vocês não saibam, não conheçam. Como que é? Essa máquina aqui onde... é o cérebro, né? Porque ela sabe tudo a acontecer aqui na aldeira. Aqui é a padeira E esse ferro aqui, ele entra pra dentro Que é uma padeira Gajá vai fazer outro vídeo aqui Gajá vai fazer outro vídeo aqui Que isso é a melhor padeira E vai ser uma peça ali gajá Tá vendo? Gajá TYo TOS TRO TRO Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí